Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília o lançamento do programa de concessões de rodovias e ferrovias. Acompanhe a solenidade que começa agora no Palácio do Planalto com a participação da presidenta Dilma Rousseff. O governo federal anuncia na cerimônia no Palácio do Planalto a primeira etapa do plano que tem o objetivo de ampliar e modernizar a infraestrutura de transportes do país nos próximos anos. Senhoras e senhores, neste momento ouviremos as palavras do ministro dos transportes, Paulo Sérgio Passos. Excelentíssima senhora Dilma Rousseff, presidenta da República, senador José Sarney, presidente do Senado Federal, deputada Rosa de Freitas, nesse ato representando o presidente da Câmara dos Deputados, presidenta em exercício, ministra, chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, colegas ministros aqui presentes, senhores governadores, senhoras e senhores parlamentares, senhores empresários, líderes dos setores da indústria, da agricultura, do comércio, da área de construção, operadores, concessionários de serviços de transportes, demais autoridades, minhas senhoras e meus senhores. Eu estou aqui nessa oportunidade para apresentar o programa de investimentos em logísticas tratando de rodovias e ferrovias do governo federal. Nós estamos fazendo a apresentação desse programa nesta data e nas semanas seguintes teremos a oportunidade de ver o governo anunciar também medidas na área dos aeroportos, na área dos portos, confirmando, configurando o conjunto de ações e providências na área da logística. Ao falar do programa de investimentos em logística, tratando de rodovias e ferrovias, nós temos a convicção de que o imperativo para o desenvolvimento acelerado e sustentável do Brasil é a disponibilização de uma ampla e moderna rede de infraestrutura, uma logística eficiente e a prática de tarifas módicas, portanto, custos de operações de transportes baratos, custos de operações de transportes eficientes e competitivos. Na verdade, é preciso que se diga que o programa de aceleração do crescimento, o PAC, foi a primeira iniciativa estruturada no país nesse sentido. Foi, portanto, uma iniciativa voltada para adotar o país de um sistema de transporte adequado, após vivenciarmos cerca de duas décadas de baixo investimento. E o PAC buscou responder ao acúmulo, ao passivo acumulado em termos de infraestrutura, tornando realidade, dando início a obras, muitas das quais já deveriam estar prontas. Ao mesmo tempo, sinalizou na direção de obras voltadas para o aumento da eficiência logística do país. Hoje, e os brasileiros já colhem resultados do PAC nas diversas áreas de sua atuação e, entre elas, na área de logística, hoje nós temos que dar um passo adiante. Nós temos que avançar para uma nova etapa. E o que significa essa nova etapa? Essa nova etapa significa, por um lado, restabelecer a capacidade de planejamento integrado do sistema de transportes, fazendo com que se estabeleça uma integração entre os modos rodoviário, ferroviário, hidroviário, portuário e aeroportos, e, ao mesmo tempo, garantir que essa relação íntima intermodos de transportes possa se articular com as cadeias produtivas do país. E isto, na nossa avaliação, só é possível através da instituição de uma condição institucional adequada, que se faz através da transformação da empresa de treino de alta velocidade, autorizada a sua criação pelo Congresso Nacional e já criada, transformando-a na empresa de planejamento e logística EPL, que cuidará de estudar a logística brasileira, de antecipar investimentos necessários e fundamentais ao nosso crescimento para que não hajam constrangimentos, de construir, estruturar projetos, de ampliar a base de possibilidades para que o governo atue, mas que também possa atrair a iniciativa privada, onde seja possível e conveniente que ela esteja trabalhando junto com o governo. A responsabilidade pela presidência dessa empresa é do nosso companheiro Bernardo Figueiredo, que está aqui presente. E a quem rendo minhas homenagens pelo papel decisivo em tudo o quanto, nesse momento, estamos apresentando ao país. Mas se, por um lado, nós precisamos reforçar a nossa condição institucional, e isso se faz através da empresa de planejamento e logística, lembro que já tivemos uma empresa que foi, entrou em liquidação no ano de 2002 e que prestou importantes e relevantes serviços ao país, que foi o J-POT. Esta empresa visa, de forma mais ampla, fazer essa cobertura no sentido do planejamento e da formulação na área de transporte. Mas, ao lado da criação dessa nova empresa, a nova etapa, ela compreende também a ampliação da escala dos investimentos públicos e privados em infraestrutura. E aqui, nós falamos em rodovias e ferrovias, destacando nas rodovias a duplicação dos principais eixos rodoviários do país. Nas ferrovias, a reestruturação do modelo de investimento e exploração das mesmas, assim como a expansão e o aumento da capacidade da malha ferroviária brasileira. E é com satisfação que eu posso anunciar ao país, neste momento, nesta oportunidade, um programa de investimentos que alcança 133 bilhões de reais. Esses 133 bilhões de reais se dividem, nos primeiros cinco anos, 79,5 bilhões de reais. E, no intervalo entre o quinto e vigésimo ano, e entre o quinto e o vigésimo quinto ano, conforme estejamos falando de rodovias e ferrovias, 53 bilhões de reais. Como se detalham esses investimentos? Em rodovias, 42 bilhões de reais, envolvendo a concessão de cerca de 7,5 mil quilômetros de rodovias. É preciso que se diga aqui que, até este momento, no país, foram feitas, pelo governo federal, cerca de 5,2 mil quilômetros de rodovias em concessões. Isso é mais do que tudo o que já foi feito até hoje, em termos de concessões rodoviárias. Nesse programa, nos primeiros cinco anos, investiremos 23,5 bilhões. Do quinto ano ao vigésimo, do quinto ano ao vigésimo quinto ano, nós investiremos 18,5 bilhões de reais. Em ferrovias, o programa prevê investimentos da ordem de 56 bilhões de reais nos primeiros cinco anos e, subsequentemente, mais 35 bilhões de reais entre o quinto ano e o trigésimo ano da sua execução. Portanto, esses 91 bilhões de reais estão relacionados a investimentos em 10 mil quilômetros de ferrovias. E vamos passar agora ao detalhamento do que se pretende fazer e que está sendo apresentado a seguir. Por favor. Nos novos investimentos em rodovias, nós estamos trabalhando com nove lotes de rodovias que envolvem a BR-101 na Bahia, a BR-262 no Espírito Santo e Minas Gerais, a BR-153 nos estados de Tocantins e Goiás, a BR-050 nos estados de Goiás e Minas Gerais, a BR-163 no Mato Grosso, as BR-163 no Mato Grosso do Sul, 262 e 267, também no Mato Grosso do Sul, a BR-060 no Distrito Federal e Goiás, junto com a BR-153, também em Goiás e Minas Gerais, e a BR-262 em Minas Gerais, a BR-116 em Minas, a BR-040 no Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Vê-se, pelo que pode demonstrar aí o mapa, que nós estamos falando de grandes eixos estruturantes do país, como eu posso citar o exemplo da BR-163, que serve e corta o centro-oeste brasileiro, a BR-153, a trans-brasiliana, a Belém-Brasília, que corta o coração do Brasil, a BR-101 no litoral da Bahia, a BR-262, que corta transversalmente o Brasil. Na verdade, nós estamos falando de um programa de concessões que envolve grandes corredores que têm importância individualizada em si e são corredores que se articulam com grandes outras rodovias do Brasil. Vamos aqui ver mais detalhadamente esses investimentos. Na Bahia, BR-101, da altura de Porto Seguro até Salvador, será duplicada. A área pontilhada que os senhores veem é correspondente a um trecho já constante do programa de aceleração do crescimento. Logo, que fique claro aqui, este programa tem uma relação de complementaridade, ele tem uma lógica de continuidade às iniciativas do PAC. E aqui é um exemplo claro disso. Nós temos aqui nas outras concessões exemplos semelhantes. Na BR-262, no Espírito Santo, nós vamos tratar de fazer o trecho que está apontilhado, que está previsto no PAC, e mais o prosseguimento da duplicação da rodovia 262 até João Molevade, em Minas Gerais. Na BR-153, a duplicação entre Palmas e Anápolis, em Goiás, na BR-050, a concessão vai de Uberaba à Cristalina, de Uberaba à Uberlândia, já está duplicada. Estamos fazendo a duplicação pelo PAC de Uberlândia até a divisa Minas-Goiás, e os concessionários responsáveis cuidarão da duplicação do trecho que vai até a Cristalina. Na BR-163, no Mato Grosso, o trecho entre Rondonópolis e Posto Gil é obra do PAC e continuará sendo feito como obra do PAC. Mas esse trecho da concessão, ele vai da divisa entre o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e Sinop. Obrigado. Dando continuidade, ainda envolvendo os estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e atingindo, inclusive, o Paraná, as BR-163, 267 e 262, a duplicação do trecho que vai entre a divisa do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul até a fronteira com o Paraná, assim como a duplicação da BR-262 e da BR-267, no estado do Mato Grosso do Sul. No que diz respeito à região central do país, nós temos a concessão que, partindo de Brasília, vai até Betim. Nós já fizemos como obra do PAC a duplicação do trecho entre Betim e Nova Serrana, já duplicamos o trecho que vai de Goiânia até Itumbiara e complementamos e concluímos o trecho de Brasília à Goiânia e teremos, então, um lote de concessões que vai promover a duplicação, seja na sua ligação com o estado, a fronteira com o estado de São Paulo, mas também a ligação que vai do entroncamento da BR-153 até próximo de Betim. Na BR-116, em Minas Gerais, nós iremos tratar de fazer a duplicação dessa rodovia em toda a extensão do estado de Minas Gerais. Da mesma forma, a BR-040, entre os juízes de fora e Brasília. Nós, ao delinearmos esse programa de concessões rodoviárias, gostaríamos aqui de salientar alguns aspectos que caracterizam esse programa. Em primeiro lugar, o fato de que as obras de duplicação, de construção de contornos, de vias laterais, de travessias, das necessidades de qualificação dessas rodovias, será feita até o quinto ano após assinado o contrato de concessão. Não será um programa de investimentos que se dilua por 15, 20 anos. Serão feitos nos primeiros cinco anos. Um outro aspecto que gostaria aqui de destacar é o fato de que a seleção do vencedor no processo licitatório das concessões se dará pela menor tarifa de pedágio sem cobrança de ajo àqueles que disputem cada concessão. Não será cobrada tarifa na área urbana e os concessionários que se responsabilizarem por cada um desses trechos somente começarão a cobrar pedágio quando tivermos pelo menos 10% das obras de concessão em suas respectivas áreas de responsabilidade concluídas. Cronograma associado a essas concessões. No que diz respeito às BRs 116 e 040 em Minas Gerais, nós teremos a audiência pública agora em agosto para ambas o encerramento da audiência pública em setembro para a BR 116 e em outubro para a BR 040 a publicação do edital de licitação em novembro deste ano para a BR 116 e em dezembro para a BR 040 a licitação para a BR 116 em dezembro de 2012 para a BR BR 040 em janeiro de 2013 a assinatura de contratos BR 116 prevista para março de 2013 BR 040 para abril de 2013 as demais concessões envolvendo sete lotes os estudos se realizarão desde agora até o mês de dezembro nós teremos a realização das audiências públicas em janeiro a publicação dos editais em março a licitação em abril e as assinaturas de contrato entre maio e junho e julho de 2013 é importante aqui também salientar que essas concessões contarão com condições adequadas bastante favoráveis de financiamento compatíveis com a dimensão de cada projeto prevê-se juros de TJLP mais até 1,5% uma carência de até 3 anos e uma amortização de até 20 anos esses empreendimentos serão desenvolvidos com um grau de alavancagem que pode variar entre 65 e 80% gostaria nessa oportunidade de passar aos investimentos previstos para a área ferroviária aqui nós estamos falando de 12 empreendimentos e gostaria de relacioná-los o ferroanel de São Paulo Tramo Norte o ferroanel de São Paulo Tramo Sul o acesso ao Porto de Santos a ferrovia Lucas do Rio Verde Uruaçu a ferrovia Uruaçu Corinto Campos a ferrovia Rio de Janeiro Campos Vitória a ferrovia Belo Horizonte Salvador a ferrovia Salvador Recife o trecho ferroviário entre Estrela do Oeste Panorama e Maracajú o trecho entre Maracajú e Mafra o trecho entre São Paulo Mafra Rio Grande no Rio Grande do Sul o trecho Açailândia Vila do Conde os trechos aqui assinalados em pontilhados evidentemente são trechos merecedores de estudo de nossa parte aqui não foi relacionado um trecho mas o que eu gostaria de mencionar que é o trecho que vai de Maracajú a Paranaguá e que também se inclui no rol de preocupações e que está na agenda do nosso governo senhores em detalhe vamos apresentar aqui cada um desses investimentos previstos o Ferranel de São Paulo compreendendo o trecho entre Jundiaí e Manuel Feio o Ferranel de São Paulo Tramo Sul o trecho entre Ouro Fino e Evangelista de Souza o acesso ao Porto de Santos de Ribeirão Pires até o acesso direto àquele complexo portuário o trecho entre Lucas do Rio Verde e Uruaçu o trecho entre Uruaçu Corinto e Campos passando por Brasília o trecho entre Rio de Janeiro Campos e Vitória o trecho entre Belo Horizonte e Salvador o segmento ferroviário entre Salvador e Recife a ligação entre Maracajú entre Estrela do Oeste Panorama e Maracajú o trecho entre Maracajú e Mafra o segmento entre São Paulo Porto Alegre e Rio Grande do Sul o trecho entre Vila do Conde e Belém eu gostaria de comentar que aqui está se desenhando uma grande rede ferroviária nacional de alta capacidade quando nós estamos falando de Açailândia e Vila do Conde o que nós estamos dizendo é que nós estamos abrindo um grande corredor na região norte do país quando falamos na rodovia que vai de Estrela do Oeste a Maracajú nós falamos do equacionamento e do atendimento eficiente a mais de 5 milhões de toneladas de grãos quando nós falamos da ferrovia que desce e que vai no sentido do litoral norte fluminense passando por Corinto na direção do litoral norte fluminense nós estamos falando de uma ferrovia que tem importância no escoamento de grãos minérios e produção siderúrgica quando nós falamos da ligação entre Salvador e Belo Horizonte e de Salvador e Recife de fato o que nós estamos falando é de integrar o país fazer uma articulação por meio de ferrovias modernas do nordeste brasileiro com o sul e o sudeste brasileiro e o que se pretende com esse programa tão amplo esse programa de grande envergadura em relação às ferrovias em primeiro lugar resgatar as ferrovias brasileiras como alternativa de logística para o país o PAC já foi um primeiro passo nesse sentido este programa é de fato alguns passos e largos passos nessa direção por outro lado nós estamos trabalhando com a perspectiva de que não haja monopólio na oferta de serviços de transporte ferroviário nós queremos uma malha ferroviária que seja compartilhada nós queremos uma malha ferroviária que seja utilizada e que competitivamente possa oferecer condição para menores custos logísticos menores custos de transporte e é exatamente a redução de tarifas um dos resultados que se consegue a partir da disponibilização de uma infraestrutura de transporte moderna adequada fazendo-se dela o melhor uso como o governo pretende estruturar esse programa de 10 mil quilômetros de ferrovias em primeiro lugar tratando da contratando a construção e a manutenção bem como a operação desses trechos ferroviários a Valec em nome do governo comprará a capacidade integral de transporte dessas ferrovias que serão construídas por seu turno a Valec fará uma oferta pública de capacidade dessas ferrovias assegurando o direito de passagem dos trens em todas as malhas dentro da perspectiva de modicidade tarifária que nós mencionamos essa venda de capacidade pela Valec será feita de que forma ela será feita aos usuários que quiserem transportar as suas cargas ela será feita aos operadores ferroviários independentes que desejem se instalar e operar serviços de transporte ferroviário e ela poderá ser feita pelos concessionários de transporte ferroviário que podem também adquirir parte da capacidade das ferrovias que sejam disponibilizadas eu gostaria de falar agora do cronograma associado a esses 10 mil quilômetros de ferrovias 2,6 mil quilômetros já são segmentos que estão em estado mais avançado já é um acervo de informações de estudos disponíveis e na verdade em relação a esses 2,6 mil quilômetros que correspondem ao Ferronel Norte de São Paulo o Ferronel Sul de São Paulo ao acesso ao Porto de Santos a ligação Lucas do Rio Verde Uruaçu Estrela do Oeste Panorama Maracajú a Sailândia Vila do Conde nós vamos concluir todos os estudos até dezembro e aqueles que estiverem mais avançados isso não significa que nós vamos esperar até dezembro para tomar a iniciativa e avançar no nosso cronograma aqueles que tiverem mais avançados nós já vamos adiantar as etapas e com isso nós esperamos fazer audiências públicas em janeiro nós esperamos fazer a publicação dos editais em março as licitações em abril as assinaturas de contrato entre maio e julho do próximo ano no que diz respeito aos demais segmentos que perfazem um total de 7,4 mil quilômetros nós pretendemos que os estudos se concluam até fevereiro do próximo ano e eles envolvem os trechos Uruaçu Coríntios Campos Salvador Recife Rio de Janeiro Campos Vitória Belo Horizonte Salvador Maracajú Mafra São Paulo Mafra Rio Grande na sequência devemos fazer as audiências públicas em março publicar os editais em maio licitar esses trechos em junho com a perspectiva de assinatura de contratos entre julho e setembro do próximo ano o financiamento para essas ferrovias que também será feito em condições favoráveis indispensável aqui mencionar o papel importante que vai ter o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social dando o apoio que se faça necessário para que esses projetos fiquem de pé nós vamos trabalhar com taxas de financiamento juros de TJLP mais até 1% carência de 5 anos prazos de amortização de 25 anos grau de alavancagem de 65 até 80% minhas senhoras e meus senhores presidenta Dilma a senhora coloca hoje aqui para o Brasil um grande programa de investimentos na verdade esse programa com essa dimensão é alguma coisa sem precedentes e é um programa que tem a liderança do governo mas tem também uma parte de responsabilidade do setor privado que é chamado nesse momento a estar presente nessas concessões e parcerias que nós estamos propondo a senhora tem a noção da urgência e quer e deseja que as coisas aconteçam logo como a duplicação dos 5.700 quilômetros de rodovias e os 10.000 quilômetros de ferrovias que serão construídos mas é importante que se diga a senhora tem nesse momento um olho no presente e um olhar muito claro e objetivo para o futuro porque o que nós estamos falando aqui e o que nós estamos propondo são projetos estruturais de grande importância para o Brasil muito obrigado senhoras e senhores convidamos a seguir o diretor-geral em exercício da agência nacional de transportes terrestres a NTT Ivo Borges a proceder a assinatura do protocolo de intenções entre a agência nacional de transportes a empresa pública Valec representada por José Eduardo Castelo Branco as empresas América Latina Logística Malha Paulista S.A. representada por Pedro Roberto Almeida a empresa MRS Logística S.A. representada por Eduardo Parente e a ferrovia Centro Atlântica S.A. representada por Marcelo Spinelli para a implementação de ações visando a integração do subsistema ferroviário federal O diretor-geral em exercício da NTT Ivo Borges assina também ato de abertura de audiência pública do trem ferroviário de alta velocidade Otávio Aplausos 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 Neste instante a senhora Presidenta da República assina decreto que altera a composição do Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte Conite ao incluir representação do setor privado Aplausos Assina também mensagem que encaminha ao Congresso Nacional medida provisória que transforma a empresa de transporte ferroviário de alta velocidade ETAV em empresa de planejamento e logística EPL e cria a figura do operador ferroviário independente Com a palavra a senhora Presidenta da República Eu queria cumprimentar o presidente do Senado Federal o senador José Sarney queria cumprimentar a nossa querida deputada Rosa de Freitas presidente interina da Câmara dos Deputados cumprimentar os senhores chefes de missões diplomáticas acreditados juntos ao meu governo cumprimentar as senhoras e senhores ministros de Estado aqui presentes cumprimentando a ministra Gleice Hoffman da Casa Civil o ministro Paulo Sérgio Passos dos Transportes e todos os ministros que participaram na elaboração desse projeto no que se refere a esse plano de investimentos em ferrovias e rodovias queria cumprimentar os senhores governadores aqui presentes Agnello Queiroz do Distrito Federal Jaques Wagner da Bahia Eduardo Campos de Pernambuco Geraldo Alckmin de São Paulo Antônio Anastasia de Minas Gerais Marconi Perilo de Goiás Silval Barbosa de Mato Grosso José Renato Casagrande do Espírito Santo João Raimundo Colombo de Santa Catarina Marcelo Deda de Sergipe queria cumprimentar as senhoras e senhores vice-governadores Ayrton Pedro Gurgax de Rondônia Beto Gril do Rio Grande do Sul Flávio Arns do Paraná Simone Tebé do Mato Grosso do Sul queria cumprimentar também as senhoras e os senhores governadores aliás senadores Clésio de Andrade presidente da CNT Eduardo Braga líder do governo no Senado Cidinho Santos Gin Argelo Lúcia Vânia Renan Calheiros Tomás Correia Rodrigo Rollemberg Sérgio Souza João Ribeiro Assir Gurgax e Valdir Raup cumprimentar as senhoras e senhores deputados e deputadas federais cumprimentando nosso líder do governo na Câmara dos Deputados deputado Alindo Chinaglia Queria agradecer e cumprimentar o ministro Benjamin Zimler presidente do TCU do Tribunal de Contas da União por intermédio de quem cumprimento todos os ministros do TCU aqui presentes dirigir um cumprimento muito especial ao professor Eliezer Batista que muito me honra com a sua presença hoje aqui queria dirigir também meu cumprimento ao Robson Andrade presidente da CNI por intermédio de quem cumprimento todos os empresários queria cumprimentar também as senhoras e os senhores representantes de agências associações e institutos dedicados ao desenvolvimento da infraestrutura viária de transporte do país queria cumprimentar os senhores presidentes das centrais sindicais Wagner Freitas da CUT Wagner Gomes da CTB Ubiraci Dantas da CGTB José Calixto da Nova Central Miguel Torres da Força Sindical queria cumprimentar as senhoras e os senhores jornalistas fotógrafos e cinegrafistas o Brasil senhoras e senhores a partir de 2003 adotou um modelo de desenvolvimento baseado no trinômio crescimento estabilidade e inclusão social mundial poucas vezes na história um projeto estratégico para o Brasil deu resultados tão positivos e também tão promissores nós crescemos nesse período a ponto de com tudo que herdamos do passado nos tornarmos a sexta economia mundial e termos condições de alcançar postos ainda mais avançados nesse ranking das economias desenvolvidas e emergentes no mundo nós sem dúvida nenhuma preservamos nesse período a estabilidade econômica nós temos esse valor que foi ter combatido e derrotado a inflação ao mesmo tempo essa estabilidade econômica se expressou também no fato que nós pagamos o fundo monetário que nós temos uma situação fiscal bastante estável e uma relação dívida PIB dívida líquida sob PIB cadente nós zelamos pelo rigoroso respeito aos contratos retomamos os investimentos com o programa de aceleração do crescimento em que pese a enorme lacuna existente no país no que se refere a planejamento principalmente num país de dimensões continentais nós temos como eu disse sido disciplinados nos gastos mais recentemente começamos a buscar juros compatíveis com a nossa situação macroeconômica e o tamanho e a importância de nossa economia e estamos convergindo para patamares próximos aos internacionais na parte da inclusão social e do desenvolvimento social nós temos um resultado e temos de comemorar esse resultado principalmente em face da situação das economias desenvolvidas o emprego cresceu nós também asseguramos ampliação da renda dos trabalhadores nós promovemos a ascensão de 40 milhões de brasileiros à classe média nós estamos combatendo a miséria e reduzindo sistematicamente a miséria no nosso país temos talvez uma das melhores tecnologias de inclusão social do mundo combinando bolsa família com um conjunto de programas que vai desde o programa de aquisição de alimentos da agricultura da agricultura familiar passando pelo luz para todos que levou eletricidade nas zonas mais remotas desse país e também agora com água para todos nós criamos um dos maiores mercados internos de consumo do mundo com esse modelo nós tornamos o Brasil um país menos desigual apesar de muito restar para nós todos aqui presentes fazermos agora graças a esse país menos desigual nós resistimos as fortes pressões das crises que vem assolando os países desenvolvidos o nosso modelo ele deu certo e ele será preservado agora preservá-lo é necessariamente aprofundá-lo e isso requer que a gente dê outros tantos passos na direção deste aprofundamento de um modelo que consiste instabilidade macroeconômica com crescimento com inclusão social nós há dez anos sabemos que estamos construindo sim um país mais justo agora nós temos de avançar na construção de um Brasil que para continuar sendo justo deve ter uma economia cada vez mais competitiva com boa infraestrutura com custo Brasil reduzido porque o custo Brasil hoje é diferente do custo Brasil de 2003 que era o risco país de mil por cento um risco país que nós tínhamos de computar em todos os projetos de infraestrutura eu disse mil por cento para enfatizar pode ser dois mil por cento de fato está fora de todos os parâmetros que nós hoje estamos acostumados a lidar essa economia mais competitiva ela vai ter de ter custos mais baixos por isso que nós estamos olhando a questão da infraestrutura não é só porque é necessário que nós ampliemos os investimentos para segurar os empregos da nossa população principalmente a parte da população que não tem cobertura da estabilidade nós estamos fazendo esse programa também porque nós precisamos de encontrar o caminho da construção de uma infraestrutura que se porte e que se ofereça como sendo aquela mais módica possível eu não estou fazendo aqui a demagogia da infraestrutura barata eu estou fazendo aqui a defesa da mais barata possível e é possível obviamente tem de levar em conta as nossas características tem de levar em conta a atividade também para os empresários e tem de levar em conta também o fato de que nós queremos uma eficiência logística não é por ela em si é porque nós queremos menor custo para quem produz para quem paga impostos e claro e fundamentalmente que assegure mais e melhores empregos nós estamos iniciando hoje nessa solenidade uma etapa da qual o Brasil vai sair mais rico e mais forte mais moderno e mais competitivo uma etapa que dará à economia brasileira o tamanho que as necessidades de nossa população exigem o Brasil terá finalmente uma infraestrutura compatível com o seu tamanho por isso nós propusemos a criação da empresa de planejamento e logística certos de que ela é um passo fundamental desta nova etapa com ela nós vamos recuperar a capacidade de planejamento integrado na área logística vamos que adquirir a capacidade de projetar a médio e longo prazo um sistema de transporte eficiente e compatível com desenvolvimento sustentável começamos por ferrovias e rodovias mas obviamente nós vamos cuidar de aeroportos portos e hidrovias nós sabemos o papel estratégico dos portos por exemplo nessa articulação ao falar de planejamento de logística como fator de competitividade eu aproveito para mais uma vez homenagear o doutor Eliezer Batista defensor incansável da tese de que o encurtamento de nossas distâncias econômicas é decisivo para o desenvolvimento de nosso país e da América Latina com a empresa de planejamento e logística nós queremos pensar esse encurtamento das distâncias econômicas um país continental como o Brasil precisa sim planejar os modais de transporte em conjunto olhando os interesses do setor privado sim olhando os interesses de toda a população buscando a integração dos modais e das cadeias produtivas escolhendo as melhores opções para atender cada região conforme sua vocação produtiva e respeitada sua configuração ambiental esta é uma tarefa de estado que vamos fortalecer em benefício da competitividade de nossa economia e da qualidade de vida de nosso povo investimento senhores e senhoras é uma palavra chave investimento para melhorar e expandir a infraestrutura logística investimento para garantir a continuidade e aceleração do crescimento e investimento para reduzir custos os 133 bilhões de reais de investimentos que estamos anunciando hoje eles são decisivos para desatar vários nós e acreditamos que uns 42 bilhões que vamos aplicar duplicando 7 mil e 500 quilômetros de rodovias e também com os nossos investimentos na dos 91 bilhões nas ferrovias construindo 10 mil quilômetros nós vamos recuperar a nossa capacidade de articulação principalmente porque estamos resgatando um modal que por vários motivos ele esteve estagnado e paralisado que é o modal ferroviário hoje nós criamos operador ferroviário independente o que nós queremos é uma logística competitiva uma logística onde não haja não tenha donos haja uma neutralidade de quem vende capacidade em relação a quem transporta a carga nós pretendemos fazê-la junto com o setor privado é o governo contratando a construção a manutenção e a operação é a Valec comprando capacidade e portanto reduzindo o risco do negócio e é o conjunto dos interessados operadores de carga própria operadores independentes e concessionários utilizando toda a malha ferroviária existente e estabelecendo em definitivo o direito de passagem nós vamos continuar cumprindo o nosso papel de indutor do desenvolvimento nós vamos reforçar a capacidade do Estado de planejar organizar a logística e compartilhar e compartilharemos com o setor privado a execução dos investimentos e a prestação dos serviços aproveito este momento para falar aos investidores o Brasil oferece hoje extraordinárias oportunidades de investimento em um ambiente de estabilidade econômica e institucional as parcerias que estamos propondo em rodovias concessões e ferrovias PPP são muito atraentes em termos de rentabilidade de risco e de financiamento meu governo reconhece as parcerias com o setor privado como essenciais à continuidade e aceleração do crescimento essas parcerias nos permitirão oferecer bens e serviços públicos mais adequados e eficientes à população nós aqui não estamos desfazendo de patrimônio público para acumular caixa ou reduzir dívida nós estamos fazendo parceria para ampliar a infraestrutura do país para beneficiar sua população e seu setor privado para saudar uma dívida de décadas de atraso em investimentos em logística e sobretudo para segurar o menor custo logístico possível sem monopólios nosso propósito com este programa e os que anunciaremos na sequência para aeroportos e para portos é nos unirmos aos concessionários para obter o melhor que a iniciativa privada pode oferecer em eficiência e o melhor que o Estado pode e deve oferecer em planejamento e gestão de recursos públicos e mediação de interesses legítimos sempre priorizando repito mais uma vez os interesses do país os interesses do emprego os interesses da inclusão e os interesses portanto de nossa população ao encerrar eu quero fazer uma analogia entre o país que lutamos para construir e o desempenho da nossa seleção feminina de vôlei nos Jogos Olímpicos eu já disse a vocês que como eu julguei vôlei eu acompanho com muita muita paixão as meninas do vôlei elas são exemplos elas são exemplos do que de melhor nós brasileiros temos e sobretudo nossos atletas que é ser dedicado ao que faz ser capaz de ao mesmo tempo julgar com paixão mas com a cabeça e buscando excelência se renovando sendo capaz de enfrentar a diversidade e sendo capaz de sem saber porque quando você joga você não sabe o resultado sem saber qual é o resultado do jogo persistir sempre e ser capaz de virar quando você perde uma jogada sabendo que logo ali pode estar a vitória por isso eu homenageio essas meninas homenageando todo o povo brasileiro porque quando parece parece que é impossível elas tiram forças não se sabe de onde o nosso país também é assim o Brasil tem um povo que não se amedronta diante de dificuldades que enfrenta os desafios com coragem e determinação nós somos um governo que assume as suas responsabilidades e que está comprometido com medidas eficientes para garantir o desenvolvimento sustentável desde domingo nós somos um país olímpico estamos em contagem regressiva para os jogos de 2016 nós hoje iniciamos uma nova etapa de nosso modelo de desenvolvimento na qual nós vamos dar um salto de qualidade tanto na qualidade como na integração da logística do país nós temos de ter uma logística eficiente para sermos uma economia muito mais competitiva que seja capaz de diante das dificuldades internacionais continuar gerando emprego e garantindo renda para a sua população sobretudo nós temos de crescer para poder distribuir nós precisamos de ter de ser um país com taxas de crescimento compatíveis com a necessidade de distribuição de renda muito obrigado está encerrada esta cerimônia você acompanhou ao vivo de Brasília o lançamento do programa de investimentos em logística do governo federal que prevê a duplicação de 7.500 km de rodovias e a reestruturação de 10.000 km de ferrovias os investimentos devem chegar a 133 bilhões de reais sendo 79 bilhões e 500 milhões nos próximos 5 anos e daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre o programa que foi lançado há pouco pela presidenta Dilma Rousseff continue com a gente aqui na NBR a TV do governo federal e aqui na NBR